É isso aí galera, voltamos de novo, vamos lá agora com Gênero e Gênero. Gênero e Gênero 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 A capa de revista, exposta na banca pra todos eles Na primeira noite, ela me pergou, por seu favor Hoje as luzes não mais é dívida, de todas as mãos Eu vou demonstrar, sem ser só, vou fotografar o meu pé no amor Você é ela, minha esposa e amante Seu corpo elegante, disposto estava ali Se sua verdade, conversas de comadre Seis grãos de comadre, tirou ela de mim É isso aí galera Ó mais um excesso de cristal A capa de revista, exposta na banca pra todos eles A capa de revista, exposta na banca pra todos eles A capa de revista, exposta na banca pra todos eles A capa de revista, exposta na banca pra todos eles A capa de revista, exposta na banca pra todos eles A capa de revista, exposta na banca pra todos eles A capa de revista, exposta na banca pra todos eles A capa de revista, exposta na banca pra todos eles A capa de revista, exposta na banca pra todos eles Dança minha esposa e mulher da rua A mais nova dama do sol de cristal A casa noturna, o ar de falada Lugar de marfão Com as portas abertas, durante a noite Entra quem quiser Porém, nesta noite, em dois braços Entrou uma dama Fiquei amismado, porque se tratava Da minha mulher Ela se cansou de dormir sozinha Esperando por mim E nesta noite resolveu dar fim Na sua longa e maldita espera Ela não quis mais Levar a vida de mulher honrada E na verdade não adiantou nada Ser mulher direita conforme ela era Ela decidiu abandonar o papel de esposa Para viver as malditas Que fazem parte do que me procurou Minha vida Muito mais errada E agora continua Eu sou minha esposa E mulher da rua A mais nova dama do sol de cristal É isso Pois é, galera Isso aí, mais uma brincadeira De uma live Espero que vocês gostam E desculpa aí de algum erro Porque a gente não ensaia A gente canta mesmo No peito A gente não ensaia nada Então, é isso aí Espero que vocês gostem Fiquem em casa Se cuida Boa noite Pra quem é de boa noite Bom dia Pra quem é de bom dia Tá bom? Bom, bom, bom Vamos mais lá Mais um sucesso lá Na fazenda que eu nasci Ali mesmo eu fui criado Na escolinha da fazenda Onde eu fui matriculado A pia do meu patrão Sentava bem do meu lado Jorando de buscar Saindo o outro ser amado Meu bom empregado Querido do fazendeiro Aprendi-lhe dar bocado Meu serviço era campeão O cachorro policial Eu tinha como companheiro E na hora do perigo O cão chegava primeiro Pedido em casamento O velho disse que sim No dia do matrimônio Que dia lindo pra mim Morar em casa bonita Frente um lindo jardim E ter a mulher armada Pra viver junto de mim Um dia a mulher me diz Escute o que eu digo agora Não quero mais o cachorro Na casa que a gente mora Vai ter que matar o cão Se não quer que eu vá embora Chamei o pobre cachorro Pra matar na mesma hora Eu peguei minha canoa O cachorro acompanhou Ao passar da correnteza Minha canoa virou O meu sentido sumiu Porque a arma me afogou Estava quase morrendo O cachorro me salvou Eu ia matar o cão Como se fosse inimigo Mas foi ele que salvou E aquele triste vestido Hoje em dia sou feliz E com alegria digo Tenho uma mulher armada Ela também o cachorro amigo É isso aí Essas músicas A gente cantava lá na roça A gente cantava lá na roça Na época é lá A gente cantava essas músicas Então é uma lembrança Que a gente tem lá Lá da roça É isso aí Então Falando de roça Vamos trazer mais um Rodão aqui Já pode fazer a carta do viajante O fatal que aconteceu Isso é pura verdade De um moço que viajava Quando estava da vaidade E uma festa de domingo Ele chegou numa cidade A gente cantava lá na roça A gente cantava lá na roça A gente cantava lá na roça Regulava a hora A moça falou pra ele Eu preciso ir embora A noite está chuva escando Mas a sua agrava escora Você vai junto comigo Todos saíram pra fora Saiu de praçudado na lua contando história Chegaram lá na avenida, fizeram a separação Ela foi pra casa dela e ele foi pra atenção E deixou seu endereço sobrescrito no cartão Lebo a rapa do moço, soltado a demonstração Que ela já era morta, tava livres da ilusão No outro dia sem cedo, quando fui procurar Na casa do pai e da moça, gostou muito pra ele achar Bateu o arma no portão, o meio mandou entrar Me sentou numa cadeia, me pegaram conversar Perguntou da sua filha, o meio pegou chorar A minha filha caçuda, me chamava parecida Tá fazendo muito tempo, e ela foi falecida Quando eu fui pro cemitério, já passou pra outra vida O moço farol do velho, com a voz meia tremida Onde eu estri com ela, passeando na avenida O velho faloco doce, você não quer acreditar Nós vamos no cemitério, e eu quero lhe mostrar A sepultura da filha, só pra ver que jeito tá O moço saiu com ele, morando, andando devagar Chegaram no cemitério, a capa dele tava lá É isso aí, galera São histórias, é o que acontece Vamos continuar aqui no Boas Pontas Vamos trazer um sucesso aqui agora Primavera chegou, seu amor me pegou E eu te amei, te amei, te amei Quantas flores corrimos ali nos meus sonhos E eu te amei, te amei Flores corrimos ali nos meus sonhos E eu te amei, te amei, te amei Te amei demais, você lembrei Eu te amei, te amei, eu chorrei E eu chorei, te amei Você chorriu e eu chorei Você foi o primeiro metanal de ilusão Foi o primeiro morar Foi o frio do inferno, o amor mais eterno Eu te fiz uma noite, eu quero o brilho A luz, quero o brilho Vamos namorar Eu amo seu amor, o espinho, a flor A voz de carnaval Te amei demais Você lembrou e eu chorei Te amei demais Você exaltou e eu chorei Te amei demais Você lembrou e eu chorei Te amei demais Você sonhou e eu chorei Comigo assim Eu te amo 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 Vamos continuar aí Com mais um sucesso Eu te amo 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 Não quero que nosso amor Eu te amo 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 Obrigado.